Bom, umas breves palavras aqui, nós decidimos ter esse encontro com vocês, embora a nossa conversa ainda esteja, digamos, em curso. Tivemos uma longa reunião no meu gabinete, TEP-A-TEP, como se diz, uma reunião bilateral entre chanceleres, em que abordamos ampla gama de temas, uma conversa muito interessante. Enfim, o primeiro ponto que eu queria fazer é dizer da minha satisfação de poder receber aqui em Brasília a Catherine Ashton, com quem eu tenho mantido um contato muito frequente, a Marga da Cidadão da ONU, a visita que eu fiz a ela em Bruxelas, por telefone, numa variedade de contextos, ainda mais porque a primeira visita dela ao Brasil, eu fico muito feliz que ela começou a visita pelo Rio de Janeiro, minha cidade, Natal, veio a Brasília e irá a São Paulo também, e fiquei mais contente ainda de saber que eu acho que ela está gostando do que ela está vendo, está se sentindo em casa e está entusiasmada com essa visita. Para nós também, vocês sabem que a União Europeia é um parceiro estratégico do Brasil, já tivemos cinco cúpulas esse ano, terreno da festa, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Bruxelas, que foi considerada uma cúpula extremamente positiva, em que, além de passarmos em revista todo o relacionamento bilateral, podemos também conversar um pouco sobre a situação econômica da Europa, evidentemente isso nos preocupa a todos, e também sobre temas da Agenda Internacional. Agora, depois desse encontro, ainda continuarei conversando com a minha companheira e colega Catherine sobre temas como o Rio+, 20, desenvolvimento sustentável, em Durban, eu acho que é papel que os países de desenvolvimento puderam desempenhar em coordenação com a União Europeia, foi crucial para garantir o êxito daquela conferência, tanto na programação do protocolo de Kyoto, como no futuro da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, e, enfim, não poderia deixar de falar também do comércio, a União Europeia individualmente como nosso principal, em conjunto, parceiro comercial. O ano passado, o comércio bilateral chegou pertinho da marca dos 100 bilhões de dólares, 99,3, com muito dinamismo, isso tudo nos leva a acreditar nas vantagens de um acordo de associação da União Europeia, e, recentemente, em Davos, eu pude me encontrar com o comissário de comércio Carrel de Goop, e examinar um pouco a pauta bilateral, e temos a expectativa dos dois lados do Atlântico que 2012 possa ser um ano que realmente nos permita avançar, idealmente concluir a negociação desse acordo biregional, em todo caso, o Brasil, na presidência do Mercosul, no segundo semestre desse ano, terá, adiante de si, uma oportunidade que eu acho que a Europa também valoriza muito. Evidentemente, nós mantemos contato regular sobre as questões de paz e segurança internacionais, entendo que essa é uma das áreas em que vocês têm interesse fazer algumas perguntas, de modo que eu paro de introdução por aqui, lembrando que, quando o Brasil fala de uma ordem multipolar, uma multipolaridade da cooperação, nós acreditamos que a União Europeia é um desses polos, e um polo muito significativo, um polo de democracia, de desenvolvimento extremamente avançado, em autotecnologia, e também no plano econômico, temos certeza que a União Europeia encontrará o caminho da retomada do crescimento, da estabilidade e do progresso, mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, como ela dizia no momento, e não há multipolaridade da cooperação sem um polo europeu muito forte, exercendo a sua liderança nacional numa série de áreas, e é nesse espírito que nós queremos aprofundar a nossa parteira estratégica, a nossa relação política e econômica em todos os campos. Obrigado. Obrigada. Bom, eu só vou dizer que há no melhor lugar para começar a visitar a Brasil do que em Rio, em sua casa. E, este dia, eu tive a vontade de ir para o topo de Chugulof Mountain, e depois de visitar o Children of Hope Project, e para ver se, se você gostou, a diversão de o trabalho que está acontecendo em este grande país. Eu congratulo a você por ter a World Cup e o Olympics para vir, e eu espero que você seja bom em preparar para isso, mas eu estou absoluto seguro que você vai ceder o oportunidade do país para desenvolver ainda mais rápido e ainda mais rápido do que você está agora. É muito bom ver você novamente, e eu estou feliz que eu tenha sido capaz de vir aqui. I left a very snowy Europe with many planes being cancelled, but fortunately not mine here. And interestingly, when I was waiting to get on the plane, there was a program on the television commending Brazil for the extraordinary work that you've done in defending the Amazon Forest. and I watched that and remembered how important you have been in developing the approach that we've been able to share on support on the critically important issues of climate change. And as you look forward to Rio Plus 20, I know there'll be real collaboration between the European Union and Brazil into the future. As you've said, there'll be many bilateral issues that interest us, not me, trade, and the potential of the Mercosur Trade Agreement. As a former Trade Commissioner, I have a great interest in seeing that completed, and I know that there are moves now to try and move us forward over the next few months. So I hope by the time we meet formally at the summit again, we might be in a position where that is not quite finished, at least practically there. Of course, when you and I meet too, we are very conscious of the international arena and events that are unfolding around us. And not surprisingly, in our conversations, we've talked about the situation in Syria and our grave concern for the people of Syria at this present time. On Iran, where we've discussed my desire to see Iran return to the negotiating table, I know that you have worked hard in support of that objective to ensure that we are able to support Iran into a future without nuclear weapons. And the Middle East peace process, where I've spent some time in recent days trying to support the King of Jordan, and I really do commend His Majesty's efforts in trying to bring together, on an informal basis at this stage, the negotiators from Palestinian Authority and from Israel. So, amongst many other things we've discussed, regional cooperation, our desire to work together to recognize that the strong democracy of Brazil and the democracies of the European Union have a history, but they also have a real future. And so, I end as I began by what a treat it is to be here in Brasilia today and to be completing my journey tomorrow in São Paulo. And the first of all, I hope, will be at least for another visit this year, if not many more in the future. We have, for the time, there will be three questions. The first is to Journal of the Globe. René Friu, Hebert, please. I would like to ask about Syria. The United States and the France suggest the creation of a group of friends that would help the opposition to Syria. How would that group help solve the situation? And the Brazil will be invited to participate of this group? In this case, what would be the role of the Brazil? I would like to know if there is a proposal of a creation of a Syrian government in the same way with a sede in Turkey and if the woman would like to support a proposal of this? And, for the end, what will the Brazil do with the relationship to the Brazilian that live in Syria? I think we will both comment on the fact that in the last 24 hours we've spoken to Nabil al-Arabi, the Secretary-General of the Arab League. And, if I might, on behalf of both of us, Ministers, say how much we support him and the Arab League initiative. and the importance of seeing that leadership able to support the people of Syria into a future that is free from bloodshed and from hardship as we currently see under the regime of President Assad. For my part, I've been very clear that the European Union believes that he should stand aside, he cannot kill your own people and stay. and that we need to see a transitional process that is inclusive of all the people, the minorities within Syria as well as the majority, to find a way through to a peaceful solution. Some people have talked in recent times of Yemen and the potential for such a solution to be found. But I think the critical thing is to stand together to try and support the solution to be found. and if that requires the friends of Syria, I don't think it's so much about the opposition as about the people of Syria, if I put it like that. And if that was something that those organizations the Arab League supported, then that would be one way to go forward. Thank you, Mr. Thank you. Thank you for your question. Thank you. Thank you. We have been reading and we have talked long ago over the Siria in that the battle of the Olympics is absolutely crucial and, for coincidence, we both spoke today do secretário-geral da Liga Árabe, Nabila Larabi, com quem eu pude um pouco me atualizar sobre as ideias que estão sendo, ou que serão debatidas dentro de três dias, haverá uma reunião ministerial da Liga Árabe entre os pais árabes ante a não adoção da resolução do Conselho de Segurança no sábado. Eu acho muito importante ter presente que a não adoção desta resolução não significa que a violência deva aumentar e nem que os esforços diplomáticos devão diminuir. Pelo contrário, acho que é necessário desenvolver esforços mediadores, diplomáticos, com um sentido de maior urgência e maior necessidade diante do aumento da violência, da escalada número de mortos, uma situação que preocupa a todos e que, até, segundo as palavras de El Arabi, o secretário-geral da Liga Árabe, a última coisa que nós queremos ver é uma guerra civil que necessariamente teria ramificações internacionais em função da situação em que, central ali, crucial, que desempenha a Síria no Oriente Médio. Algumas ideias que o secretário-geral da Liga Árabe mencionou, por exemplo, a nomeação de um emissário do secretário-geral da ONU, é uma ideia que o próprio Brasil tinha proposto alguns meses atrás no Conselho de Segurança, de modo que eu acho que seria um desenvolvimento bem-vindo e eu também encorajaria o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a desempenhar um papel mais ativo nesse momento de aumento de tensão na Síria. Outras ideias que foram mencionadas, inclusive uma cooperação mais estreita entre a Liga Árabe e a própria ONU. Como vocês sabem, houve uma missão de observadores da Liga Árabe na Síria, que depois se retirou. Ao invés de simplesmente reposicionar esses observadores, eu acho que a ideia seria de estabelecer uma cooperação Liga Árabe-Nações Unidas, como existe, por exemplo, entre a União Africana e as Nações Unidas e outras partes da África, no Sudão em particular, para tentar estabelecer um mecanismo de observação e de monitoramento da situação que consiga contornar esse momento de escalada da violência. Obviamente que todas as iniciativas que levem a uma redução da violência e criem condições para uma agenda de transição política, de progresso político na Síria, merecem ser consideradas. A única consideração que eu farei em relação a grupos de amigos, claro, grupos de amigos são bem-vindos por definição, os amigos querem o bem dos povos aos quais a amizade os une, mas não queremos que isso implique no enfraquecimento do sistema multilateral, do Conselho de Segurança, ele mesmo das Nações Unidas, que mantém o seu papel primordial. Com respeito a brasileiros na Síria, obviamente nós já acompanhamos muito de perto a situação e eu estou frequentemente em contato com o nosso embaixador milionático, embaixador Edgar Cassiano. Na medida em que haja qualquer situação que represente risco, a integridade pessoal desses brasileiros, nós teremos que proceder a um processo de exame das nossas opções. No momento, ainda a minha expectativa é de que isso não seja necessário. Mas isso não significa que haja descuido, pelo contrário, estamos acompanhando muito de perto, existe cerca de 3 mil cidadãos de dupla nacionalidade, Síria-brasileira, a maior parte deles cristãos, e isso aí é um assunto que a Embaixada da Máfrica está acompanhando muito de perto. Segunda pergunta vai para a Ana Flora, da agência Voices. Alô. Eu gostaria de perguntar para a senhora duas questões, na verdade uma questão do Irã. O que a União Europeia espera com as novas sanções aprovadas? Como a Europa pretende responder se o Irã cumprir a ameaça de cortar o envio de petróleo à Europa? E se a senhora acha que o Brasil pode ter um novo papel nas negociações, semelhante ao que fez no passado ao lado da sequia? Se a União Europeia acredita que o Brasil possa novamente ter um papel ativo nessa negociação? Não, não, não! Eu não consegui a ver a primeira pergunta, mas é o que a França e o Reino Europeia são tão claras. Eu sou muito bem claro em cada Rádio que eu tenho em cada statement que eu tenho que o purpose do nosso caminho é o nosso sucesso, é a persuadência a Irã para voltar à a negociação. It is a dual track approach, there are only two tracks and the purpose of the sanctions is to achieve that outcome and to put the economic pressure on Iran. Iran has obligations as a signatory to the nonproliferation treaty, the international community has obligations as the guardian of the treaty and that's the purpose behind it. My ambition is that Iran would be willing to pick up the proposals that I left on the table from our discussions in Istanbul a year ago or indeed as we invited at the time, then to put forward their own ideas to build confidence and to take us forward. In doing that, I'm very keen to work with all our colleagues of which Brazil is clearly an important partner in helping us to get the messages across to Iran of what we're seeking to achieve and to urge them to come to the negotiating table. And it's a message I send everywhere in every possible way because I believe the future of Iran and the people of Iran and the future of the region is better off if we are able to achieve that. In terms of the sanctions that we've just taken, these are never easy decisions to make, but we felt it was important to continue to put that pressure off. And we have worked closely as a 27 member state block and also been in discussion to make sure that we recognise the impact that those sanctions would have, not only on Iran but of course on ourselves. And we keep all sanctions under review. So that's the purpose, that's the ambition. And it's through your newspapers and TV and so on, that message is once again put across to Iran that I am absolutely serious about wanting them to come back to the talks as indeed are all the countries who participate in the talks on behalf of the Security Council and so too all the countries who offer us great support in wanting to see a good future. Bom, comentários breves sobre Iran. A questão aqui é importante, tá ligado? Importante assinalar que o Brasil considera essencial que a questão iraniana seja abordada pela via do diálogo e da diplomacia. Eu acho que a última coisa que o Oriente Médio, lá do censo, precisa de uma nova guerra, uma nova intervenção militar. De modo que isso aí precisa ficar muito claro desde o início. Conversei sobre o atual estágio em que se encontram os esforços diplomáticos em relação ao Irã e devo dizer que aprecio muito o modo como a Catherine Ashton opera. na verdade, ela tem se revelado uma interlocutora sensível na abordagem dos problemas mais difíceis da agenda internacional e às vezes o estilo já, em parte, tem um grande impacto sobre aquilo que se quer realizar. Não obstante, ela sabe também que existe uma diferença de enfoque entre o que nós preconizamos e algumas atitudes da União Europeia. Em particular, o Brasil é contrário a sanções unilaterais. O Brasil considera que se sanções estão sendo consideradas ou o fórum apropriado para debatê-las é o Conselho de Segurança, com base na Carta das Nações Unidas. E, bom, em adendo, uma maioria sem veto, etc., elas podem ser adotadas e serão cumpridas pelo Brasil. Vocês sabem que, inclusive, o Brasil se opôs a um conjunto de sanções recentemente, mas, na medida em que elas foram aprovadas pelo Conselho de Segurança, o Brasil disciplinadamente as incorporou à sua legislação interna e as observa. Não temos certeza de que esse tipo de expediente contribui para criar o clima apropriado para uma solução que, como eu insisti, deve ser pelo diálogo, pela diplomacia. E continuaremos nos coordenando com um conjunto de atores internacionais, do Conselho de Segurança, países da região, para procurarmos apoiar todas aquelas iniciativas que possam levar à criação de ambientes de maior confiança, que foi muito nesse espírito que Brasil e Turquia trabalharam juntos em 2010. Nunca se pretendeu dar uma solução abrangente à questão nuclear do Irã, mas sim criar um ambiente de confiança que é fundamental quando constatamos a falta, ausência de confiança e a gravidade que isso implicará para toda a região se essa desconfiança se aprofunda. Outra pergunta será feita pela jornalista Yana Marul, da agência Transpresso. Os Estados Unidos retiraram o pessoal da embaixada. O que é que a Europa tem que fazer? Tem mais sanções que têm que ser discutidas? Tem alguma relação imediata que tem que ser adoptada? Tem um tema mais regional, já que a senhora está visitando a região, que normalmente pensou é nas Maldinas. A Argentina também está apoiada pela região. E gostaria de saber se esse pensão entre Reino Unido e Argentina preocupa a Europa. O segundo ponto, que é um assunto sobre a Sovereignty da U.K. O ponto que você fez sobre Syria e a sanção, como eu estava explicando com Iran, nós temos todos os nossos regimes de sanção, se eu chamo eles, se eu chamo eles, de revisão, e eu sei que os ministros, quando nós nos conhecemos em um pouco de meses, que os ministros vão ser muito keen para discutir Syria e a olhar para o que mais pode ser feito para colocar essa pressão política para o regime de entender que eles precisam de matar as pessoas e que o presidente de Sade devem estar em ordem para que, como eu disse, uma discussão, uma discussão, uma discussão, uma discussão, uma discussão para o futuro do país. Então, certamente, eu vou esperar para ver os Estados Unidos colocando suas ideias, e nós, também, dentro da União Europeia, nós, também, vamos olhar para o que mais que nós podemos fazer para fazer para colocar as mais pressão possível, com esse objetivo em mente. Obrigado. Obrigado.